Boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba e a você que está no Facebook também e no canal do Youtube da TV Cidade Taubaté. Estamos começando nosso programa das 6 ao vivo em cores aqui pelo canal 3, terça-feira dia 16 de janeiro de 2018. O Jefim sabe contar o jogo aí? Acho que não, também não vamos falar, é Palmeiras e Vasco, está jogando aqui em Taubaté, deve estar quase acabando, se já não acabou o jogo de hoje. Mas hoje é terça-feira dia 16, como eu disse, de janeiro o ponte, não fizemos o programa ao vivo, mas hoje estamos aqui voltando e estamos recebendo aqui da nossa produção, a programação do carnaval de 2018 aqui na cidade de Taubaté. Começa agora dia 26, com a apresentação de enredo das aglomiações, a partir das 9 e meia da manhã, lá no Centro Cultural Municipal, ali no próximo ao Colégio Ideza, ao posto Ponte Quiro. Depois a gente manda a conta lá para o Carnaval também pela propaganda. Isso, no dia 27, no sábado, vamos ter a eleição da Corte de Monbo na Avenida do Povo. Então, já estão em conta abertas as inscrições para os candidatos, todas as candidatas, a Corte do Carnaval 2018, quem quiser participar, só procurar também a Secretaria de Cultura, que é também no Centro Cultural Taubaté, no horário comercial. Então, das 8 da manhã até às 17 horas, porque uma hora só de almoço, então eles vão até às 17 horas. No dia 3 do 2, às 15 horas, nós temos aqui o tradicional bloco, vai quem quer, concentração lá no Lago da Santa Luzia e vai sair às 17 horas, vindo aqui pela Rua Presidente de Eduro Vargas, próximo a Santa Terezinha e vai voltar. É um itinerário que já fizeram aqui em Tabaté, mas por conta aí de situações, tinha sido encurtado nessa área de Santa Luzia e descia direto para a Avenida do Povo. Ainda bem que está voltando aqui, tomara que podia aumentar esse itinerário aqui do Bloco, vai quem quer, né? Tão tradicional que leva o nome da cidade para os outros cantos do Brasil e para o mundo, né? Chega na época de Copa, o pessoal do vai quem quer está lá, né? Vestindo a camisa da cidade de Taubaté. E aí, lembrando que o Carnaval em Taubaté começa no dia 9 do 2, na sexta-feira, com a abertura oficial que vai ter a Odicílio do Integral Folia, que é o antigo Emetra. No sábado vai ter a apresentação a partir das 18 horas do Bloco da Maripota e da Banda Los Cunhados, o pessoal lá de São Luís do Paretinga, né? E no domingo que vai ser o Odicílio oficial do Carnaval de Taubaté. Durante a tarde tem a matinão para as crianças, mas a partir das 20 horas vai ter a apresentação do Bloco Imperial, na sequência Dragões Alme Azul, que é a torcida do Taubaté. Acadêmicos do Santa Fé que vem no grupo de acesso e aí o grupo especial abrindo com a Boêmios da Estiva, Unidos do Parque Aeroporto, Império Central da Montidade Alegre e Império em Boêmios do Morro. E na segunda e terça-feira ainda continua as matinés na Avenida do Povo na nossa cidade, né? E aqui em Irim também tem uma programação muito grande e aí a gente deixa para amanhã para poder passar para vocês, até para você poder assistir o nosso programa da saída e ficar ligado. Nós temos um recado também aqui para toda a comunidade que a TV Cidade pelo segundo ano não vai transmitir ao vivo o Carnaval na Avenida do Povo e o motivo é puro e simples, a falta de apoio e patrocínio. Temos tentado todos os anos, há anos a gente luta para poder manter essa tradição da transmissão do Carnaval ao Taubaté, mas sem patrocínio, sem apoio, não tem condições. Não é fácil levar uma equipe de mais de 20 pessoas para Avenida do Povo, entre técnicos, repórter, cinegrafistas, produção e sem ter um recurso que possa manter toda essa estrutura. Então, infelizmente, a gente tem que pôr os pés no chão e saber que a nossa realidade hoje não há possibilidade. A não ser que você, comerciante, de repente um industrial que possa, aí do outro lado, ajudar a comunidade do Taubaté a ter acesso às imagens do Carnaval possa entrar em contato com o nosso departamento comercial e a gente mudar essa realidade. Ainda há tempo, mas enquanto isso não acontece, esse ano não temos a transmissão ao vivo do Carnaval da cidade. Bom, gente, esses foram os nossos recados, porque agora é a hora da gente conversar, é a hora da gente bater um papo com o nosso amigo compositor, cantor. Onde foi o dia mundial do compositor, convidei ele para vir aqui ontem, mas ele estava ontem muito ocupado porque também estava dando um apoio incondicional e importantíssimo a um grande talento de Taubaté, não é disso que a gente fala durante a conversa, mas ele também tem feito um trabalho na nossa cidade e levando o nome de Taubaté para o Brasil também, por conta das suas composições e por isso a gente vai bater um papo com o do HIPERA, que era o primeiro primeiro, boa noite, HIPERA. Boa noite, André. Tudo bom, meu amigo? Estamos aí. Agradecemos a sua presença. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. E você teve com a gente aqui o ano passado, João Ferrasmin, que encantou. Que pequeno grande talento, que emocionou todo mundo aí. A gente fala agora dela, fala depois, vamos... Vamos lá, vamos. Vamos falar dela primeiro, porque eu não estou aqui. Mas, gente, esse homem que vocês estão vendo aqui na nossa frente, ele é o padrinho de Yasmin, né? Calma aí, deixa eu ver. O Rafinha, você não vai ficar com ciúme, não, né? A Rafinha não fica com ciúme, entendeu? Mas também é padrinho, acho que ele não fala de gente boa. Ah, sim. Apadrinhando Yasmin, né? Como que foi você ver a gravação de Yasmin? Ah, eu quase morri. Geralmente eu estou trabalhando domingo, né? Sempre estou tocando por aí e tal. E, excepcionalmente esse domingo, eu estava tranquilo em casa, eu tinha um trabalho para fazer, só mais tarde, depois das seis. E aí eu almocei com a minha esposa e a mãe da Yasmin até convidou a gente para ir lá assistir na casa dela, mas como eu nunca fico em casa, aí eu optei por ficar lá, ter um tempo a mais com a minha esposa e a gente assistiu juntos, né? E foi aquela emoção quando a Yasmin apareceu. O programa é muito emocionante, né? As crianças cantando, eu acho muito bonito. E a apresentação da Yasmin foi demais, né? Foi emoção pura. Você que já tem essa presença no palco, já tem uma experiência, né? Eu também sou suspeito e falo porque sou fã dela, ainda mais quando você trouxe ela aqui com a gente para conversar, bater o papo, né? Mas eu achei, assim, mesmo com a dificuldade dela, me deu emoção enquanto criança ali e não consegui cantar o trechinho da música, mas quando ela cantou, mostrou todo o talento, mas achei que, inclusive, entre os aprovados, ela foi dos melhores selecionados, né? Tem o menininho do Maranhão também, interessante, né? Tem o menininho bom, bom, do reggae, e tinha um outro da sanfona também, muito legal. Mas eu acho que a apresentação da Yasmin teve tanto destaque, teve até destaque em outros programas, teve o programa lá da Globo, que a gente viu, ontem eu estava com ela, né? O dia todo a gente viu a tarde no video show, por exemplo, só ela apareceu, entre todos que se apresentavam. Porque a apresentação dela foi diferente, porque a emoção aflorou, né? É claro que se ela cantasse do começo ao fim, ela ia se destacar porque ela tem talento. Mas o que realmente destacou foi a emoção e foi aquilo que os jurados falaram de ser uma voz infantil, né? Porque tem bastante criança lá que tem mais característica de adulto. E a Yasmin, ela preserva essa coisa infantil, o timbre da voz dela é bastante infantil, apesar dela ser super afinada, super técnica, né? Então foi... Nossa, foi demais aquela apresentação. E ela conquistou o público, né? A partir do momento em que ela se emocionou, o público veio junto com ela cantando e também conquistou o jurado, né? Eu, assim, acompanho, foi a primeira vez que eu vi o jurado levantar e acompanhar o candidato, não sei se foi o outro, mas o público também. Os pais dela até relataram que no dia da gravação, eles ficaram muito surpresos com a reação dos jurados, do acolhimento que eles tiveram com ela, né? Do Carlinhos Brown, de ir lá abraçar, não sei se é a Simone ou a Simária, que foi lá em cima do palco para cantar com ela. Eles falaram que isso foi muito importante ali no momento. Porque no programa tem a edição, né? Acaba perdendo uma parte ou outra, então eles contaram que isso foi muito importante mesmo. Bom, a gente está falando de Yasmin e Jacomini, mas por trás dela tem uma pessoa aqui que já há um bom tempo é amigo da família, né, Rica? E tem orientado ela na questão geral, na apresentação em palco, na questão de comportamento, né? No uso musical também, eu acho que tem influenciado pouco, não tem? Ah, pouca coisa. Assim, a influência musical maior dela é do avô dela. O avô dela ensinou muita música para ela, assim, das coisas que ela canta. Então as pessoas se surpreendem, né, por ela cantar a Elis Regina, a Dona Irã Barbosa, mas é muito por influência do avô dela. Isso ficou, até veio à tona nas entrevistas que ela fez depois, isso foi dito um pouco no programa, mas quando a Paola é a mãe dela, a gente é amigo faz uns 20 anos, e a Paola me procurou e ela falou, ó, Yasmin está cantando bastante, está cantando na igreja, eu queria que você ajudasse, que você pudesse fazer alguma coisa junto com ela e tal, e aí a gente fez alguns vídeos. O primeiro vídeo foi o vídeo que ela mandou para The Voice, aí eu fui lá no condomínio que ela mora e a gente gravou o vídeo que foi para o The Voice, que aí foi selecionado para ela ir para uma pré-seleção lá que eles fazem, e aí depois apareceu uma outra oportunidade com o Du Mendes, que é um amigo nosso, que trabalha com audiovisual, ele conhecia Yasmin da igreja lá, eles frequentam a mesma igreja, e ele produziu uma série de vídeos, são os vídeos que tem na página dela, e aí eles foram gravar lá na casa do meu pai, que eu tenho um cantinho lá que eu estudo, que eu uso para estudar e tal, então a gente gravou lá, eu fiz a captação do áudio e o Du fez a captação do vídeo, e eu convidei um amigo que toca comigo, que é o Juninho, a Maury Junior, que inclusive é neto do Isaac, não sei se você lembra do Isaac, Chorão, é um músico famoso das antigas, e o Juninho foi e tocou acompanhando ela, que ele é um músico mais virtuoso que eu, e a gente queria um trabalho de excelência, então a gente convidou pessoas boas, né, o Juninho hoje ele toca na banda de um cantor sertanejo que está em ascensão aí, que é o Igor Rocha, e aí a gente produziu esse vídeo, nós três, na boa vontade, a gente fez uma série, acho que são cinco vídeos, e aí esse material já começou a dar uma divulgação, né, no trabalho da Yasmin, a gente veio aqui no programa, mais pessoas conheceram, só que agora com The Voz explodiu, né, e respingou um pouquinho em mim também, porque meu nome está sempre a mim envolvido, de domingo para cá, redes sociais, vários seguidores começaram a me seguir por conta dela, porque meu nome está associado às coisas que a gente produziu junto, esse é muito legal. E isso é bom que abre, né, oportunidades, como a gente estava falando aqui dos outros compositores da nossa cidade, abre oportunidades para conhecer esses talentos que nós temos aqui aqui na cidade, né, através dela, assim como foi o caso da Alguana também, quando teve lá no The Voice, né, da Torila, né, abriu oportunidades para conhecer essa riqueza que nós temos, tanto enquanto cantores, quanto compositores, que é o nosso motivo hoje de a gente bater papo aqui, né, Ricardo? Exatamente. Eu acredito, André, que hoje o mercado da música está muito diferente. é claro que a televisão, ela tem uma força, ainda mais a televisão como a Globo, que tem uma abrangência nacional, ela tem uma força que a gente não consegue, tem um alcance que a gente jamais vai conseguir por esforço próprio. Então é um caminho que vai dar uma visibilidade que é muito difícil de se conseguir por conta própria. Mas hoje a gente tem ferramentas alternativas que são muito importantes, principalmente a internet, que é o trabalho que eu mais faço. Eu me visto pesado nisso, tudo que eu faço é na internet. Então eu crio muito conteúdo para divulgar na internet e acredito que as coisas coletivas são as coisas que funcionam. Eu tenho o meu grupo de amigos que trabalham comigo, que tocam comigo no Samba do Soze, que são as pessoas que tocam comigo nos meus vídeos e tal, e eles também acabam ajudando a me divulgar, eu divulgo as coisas dele. E eu vejo vários movimentos desses na nossa região. A Confraria Musical, por exemplo, funciona mais ou menos nesse formato, né. Então, Rafinha, Diego Luiz, Pedro Freire, toda a rapaziada que está lá. Eu acredito muito nesse movimento coletivo. Então a gente precisa se apoiar, porque a nossa região é profícua de talento, de cultura. E quando a gente se associa, um puxa o outro, as coisas acontecem, né. Então eu acho que é muito importante a gente estar junto, a gente se vincular, o nosso público saber que a gente faz coisas juntos. Eu acho que isso é muito importante. Quando um compositor, um cantor chega à televisão, ele tem esse processo de seleção, como você falou, né. Para chegar a algum programa, ele passa ali por um monte de produtores, etc. E vai o que eles consideram que seja o melhor para o programa. Na internet, não. Isso não é um perigo, às vezes, também, para o cantor e o compositor, de repente, ele querer expor um trabalho e a internet, de repente, fazer ali um julgamento ou acabar com a carreira dele mesmo, já logo no primeiro trabalho que ele é presente. Eu acho que a música, ela tem alguns fenômenos que eu considero muito importantes, assim, muito interessantes. Um deles é uma coisa que eu vi acontecer primeiro no rock, mas que depois foi acontecendo com vários outros gêneros, que é a questão do underground. No rock, o underground é muito valorizado pelas pessoas do meio. Então, por exemplo, uma banda começa a fazer sucesso no meio underground, ela é valorizada por um público. Só que, de repente, essa banda transborda talento e o trabalho cresce. E cresce a ponto de chegar a outros públicos. E quando fica conhecido, as pessoas que conheciam primeiro, elas tendem a rejeitar. Eu falo assim, ah, não, agora virou moda, eu não quero saber. Então, esse é um risco que se corre em todos os gêneros. No samba acontece muito isso, tem vários artistas e compositores que são, entre aspas, acusados de ser vendidos pela grande mídia. Mas é o trabalho, o trabalho. O mercado exige algumas transformações que eu acredito que nem são coisas pensadas. O cara ficou, não, agora eu vou fazer assim, por quê? Mas, por outro lado, também tem essa questão de exigência de produtor que acaba limitando a criatividade. Quando você se submete a estar num lugar de alta exposição, esse lugar tem uma demanda muito específica. E se você não estiver dentro dessa demanda, provavelmente você não vai entrar lá. Isso limita um pouco a criatividade. Eu, particularmente, não busco esse caminho porque eu trabalho com música autoral. E eu sei que um programa como o The Voice não é um programa para música autoral. É um programa para quem canta. Embora eu cante, o ofício de cantar não é a minha prioridade de carreira artística. A minha prioridade é compor. É compor e cantar as minhas próprias músicas. Então, é um caminho que eu não busco, mas eu acho muito legal quem busca. Para poder ter esse discernimento, para poder chegar a ter esse amadurecimento, tem muita palavra em busca mesmo, mas a gente vai repensar até música por causa disso, né? Olha, eu me lembro agora em época de edição. Para ter esse amadurecimento musical, tem que ter uma base também musical, né? Ah, claro. Eu quero saber, eu conheço você do samba, né? Desde 1997, que eu trabalhava no grupo, até agora eu do Rio cantando samba, tocando com os grupos aí, e agora também mais recentemente. Mas quais são as suas influências além do samba, Rio? Além do samba. Na área do grupo de samba. Naquela época que eu te conheci, eu já tocava, eu já tocava violão e tal, naquela época tinha uma bandinha de rock. Então, eu comecei tocando rock, assim, bandinha de garagem, com os amigos de adolescência, mas eu sempre ouvi samba em casa, samba e MPB, muito. E aí, meus familiares faziam roda de samba no quintal e eles me falavam assim, ó, quando você crescer, você tem que tocar cabaquinho, porque ele só tem percussão. E aí, esse foi mais ou menos o que me fez tocar samba. Mas eu sempre escutei muita música de autores nacionais, né, isso me influenciou bastante. Hoje eu toco bastante violão e voz, né, e o meu repertório de violão e voz, ele é muito baseado em coisas que eu ouvi na minha casa. MPB 4, Djavan, Emílio Santiago, são coisas que eu ouvi desde criança, muito por influência do meu pai e do meu padrinho, que eram, que o meu padrinho era meu vizinho, então são pessoas com quem eu convivi mais de perto e que tinham um gosto musical mais ou menos parecido. Você ainda lembra, agora é desafio, vai lá na memória, a primeira música que você conseguiu tirar e ir no violão? Lembro. Que beijinho doce que ela tem, depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Essa foi uma das primeiras músicas que ele me ensinou. Eu tinha 10 ou 11 anos nessa época. Eu tava começando a aprender violão. Dessa época, quem que era o compositor que você admirava, que você procurou trazer ele ao longo da carreira, seja pela forma de escrever, seja pela forma de apresentar as palavras na composição? Engraçado que nessa época eu não, eu, a figura do compositor, ela não tinha muita importância pra mim, porque eu era muito ligado em quem cantava. Eu me lembro que eu gostava muito de ouvir rock nacional, gostava de titãs, gostava de engenheiros do Havaí, legião urbana. Então, eu queria tocar violão pra poder tocar essas músicas, que eram as músicas que os meus amigos gostavam, que as pessoas que cresceram comigo gostavam. Só que, por outro lado, também tinha esse gosto que veio de casa e que, nas rodas de violão, depois que eu aprendi a tocar, não amava muito, porque a galera que tava ali não curtia muito. Aí depois veio Raimundos, Charlie Brown, e aí tocava pra caramba. Aí eu arrumei uma guitarra, aí a gente tinha uns bandinhas de garagem lá, ficava tocando muito Raimundos, Charlie Brown, o Rapa tava começando, alguma coisa do Skank. Você falou do Charlie Brown, eu lembrei aí do time que teve aqui da Banda do Cerco, falando aí da importância do Chorão enquanto compositor da música brasileira, enquanto pensador também, que às vezes ele fica um pouco amargo na história, por conta da história dele também, né, de não ser muito midiática, né, pra se contar, né. Então, é interessante isso, né, quem é cantor e compositor, às vezes o lado do compositor fica segundo plano, fica um pouco apagado, né. Aí depois que eu comecei a tocar samba, que eu comecei a me ligar mais aos compositores, porque o samba tem esse culto aos compositores, né. E aí eu comecei a prestar atenção que as músicas que eu mais gostava, elas tinham uma linguagem que era, tinha uma identidade entre essas músicas, né, mesmo com intérprete diferente. E aí eu comecei a ler as capas dos discos, falei, pô, esse cara aqui tá, pô, já viu esse nome aqui, né. E aí eu comecei a perceber que os caras que eu mais gostava eram Armindo Cruz, Ney Lopes, que eram caras que eram gravados pelos cantores que eu mais ouvia, Alcione, Bete Carvalho, Roberto Ribeiro, Fundo de Quintal. E aí eu comecei a perceber que esses caras tinham algum valor, né. E a partir deles que eu comecei a escrever também. Comecei a escrever e fazer uma paródia. Depois fui criando umas composições. Ah, é, você começou a, vamos falar o português, a sacanear a composição do compositor. Não, e era paródia pra sacanear mesmo. Bom, quem deu uma pra nós, uma paródia? Uma paródia? Você lembra aí? Eu tinha um amigo que ele, ele tinha um carro rebaixado e ele bateu o carro dele e ele bebia pra caramba. E eu fiz uma música contando a história, uma paródia contando a história de quando ele bateu o carro. Que era uma música do Só Pra Contrariar, que ela, é, como é que uma coisa assim machuca tanto. E aí tinha a oficina do tanto, né, no estilo, e a gente mandava o carro dele lá. Mandei arrumar o meu carro lá no tanto. E aí, essa foi uma das paródia que eu fiz, que foi o maior sucesso lá na turma que eu andava lá. E aí eu fazia umas paródiazinhas assim, pra sacanear e tal, fazer umas brincadeiras. Aí eu comecei a descobrir, foi, esse negócio é legal, né, de escrever e coisa e tal. Eu sempre gostei de ler também, muito estimulado pela minha mãe. Eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, a gente... O gosto pela escrita passa muito pelo gosto pela leitura. E aí foi indo, as coisas foram acontecendo. E você falou, falou, falou e não citou o nome dos compositores que te influenciam, te influenciaram. Cartola, por exemplo? Cartola, mas eu acho que a minha maior influência de composição é o Ney Lopes. Ney Lopes e o Arlindo Cruz. E Luiz Carlos da Vila. Luiz Carlos da Vila também é um compositor que eu gosto muito. Bom, eu conheço o samba da Unida do Verador e do Luiz Carlos da Vila. Eu não conheço o Dona Lopes, o Ney Lopes sim. Sem tempo. O Yabá do Cascão, um tempo que Dondon jogava no Andaraí. E tem aquela que o Fungi Quintal gravou. Eu não sou o compadre, meu bem. O seu novo amor tem pavor passando. Essas são os ney Lopes. Luiz Carlos da Vila, por exemplo, a mais famosa dele é O Show Tem Que Continuar. E o Luiz Carlos da Vila tem várias outras músicas conhecidas aí. Mas são compositores que eu vejo assim como os caras mais poéticos do meio do samba. Eles usam umas figuras de linguagem que eu não me identifico muito, assim. E uma estrutura melódica também. Então são compositores que eu gosto, que eu estudo. Eu pego a composição desses caras e falo, nossa, o cara fez isso. Conta sílaba. Eu acho isso muito doido. Tem essa, você falou de ponta sílaba, a sílaba eu fico até bitolado, né, assim, pensando na hora da construção da letra aí, né, de uma música. Fico, às vezes, olhando a imagem do compositor pensando nisso, né, nessa métrica do samba. A métrica é importante. Uma das maiores críticas que se tem da música popular atual é a falta de métrica. Hoje, hoje em dia, os compositores de música popular, eles não estão muito preocupados com métrica e com rima. Existe muita música sem rima e muita música sem métrica. E aí fica uma coisa perdida. Musicalmente, a gente diz que um compasso, um compasso não, um trecho musical, ele precisa ter uma resolução melódica. E existe atualmente muita música que não resolve. Ela sai de um lugar e ela não chega onde ela tem que chegar, teoricamente. Então é por isso que eu prefiro escrever um samba de tipo mais tradicional, porque ele tem uma referência não só melódica, que ele acaba tendo uma resolução rítmica e melódica, mas também eu me preocupo um pouco com a poesia, com a métrica. E depois que eu passei a escrever em parceria, eu comecei a me preocupar mais ainda com isso. Porque às vezes você recebe um material em um parceiro e não está tão legal em um ponto ou em outro. E aí precisa ter um jogo de cintura para ver isso. E eu tenho um parceiro que me ajudou muito nisso, que é o Chico Queiroz, com quem eu fiz a maioria das músicas da série Caligrafia, que eu lancei agora. Ele é um cara extremamente preocupado com essas questões. O Chico, ele vem aí no embalo e no sucesso do Sestilhas, ele é o resultado desse trabalho? Porque você se lançou ali com a cara e coragem, né? É, o Sestilhas foi um trabalho que eu fiz e que eu quis mostrar um pouco dos lugares que eu ando pelo samba, porque eu toco muito pagode, grupo de pagode mesmo, nesse formato que é mais conhecido, mas eu faço um samba que é diferente de pagode. Então o Sestilhas, ele tem cinco músicas e cada música tem uma linguagem e ritmo diferente. O Brigadeiro de Colher, que é a primeira música, é um samba mais para violão, um samba mais tranquilo, que é um tipo de samba que eu faço bastante em restaurante, por exemplo. E aí tem um samba, o samba para o Isaac, que é uma música em tom menor, já um pouco mais melódica, tem uma característica de samba mais antiga. Aquela de Tauvater já é um partido alto. Santa Paciência remete mais a samba de Gafieira, porque tem o Piston, né? Que o Tisil gravou, o trombone que o Tisil gravou, ficou lindo naquela introdução. E tem o samba de Breck, que é o Cruzeiro do Firmino. O samba mais sincopado, que é uma linguagem que eu gosto muito também. Então eu escolhi esse repertório para os Sestilhas para ele ser múltiplo. Já as músicas do Caligrafia, elas têm mais ou menos dois tipos de linguagem e rítmica. Tem o samba menor, nem tom menor, que é um samba mais melódico, e tem o samba de partido alto, que são um refrão mais marcante e tal. Do seu estilo, o que você vai tocar para a gente, vai cantar para a gente? Vamos cantar a mais conhecida, né? Aquela de Taubaté, a música que fala da nossa cidade. Essa música que, graças a Deus, tem até hoje dado uma revolução muito grande. Nós temos um clipe aí, não sei se vocês veem aqui, vocês conseguem baixar a música, só para mostrar o clipe quando vocês veem. E não voltando, vocês sabem como é. Você sabe como é, ou não imagina, a Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu acho sempre legal, mas prefiro o clima, da Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu acho sempre legal, mas prefiro o clima, da Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. A parte baixa da cidade tem brechó de estica, e no domingo um pastel bem gostoso ali na Vila Rica. Pagode no bar, baile funk de rua, solso na música. E no terceiro tempo, comendo churrasco ali a gente fica. A parte alta tem aquele santaque diferenciado, ao abrir a janela, o visual da serra é privilegiado. A batata da perna é mais grossa de tanto morro escalado, Cristo de olho em todo o povo abençoado. Você sabe como é, você sabe como é, ou não imagina, a Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu acho sempre legal, mas prefiro o clima, da Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Você sabe como é, você sabe como é, ou não imagina, a Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu acho sempre legal, mas prefiro o clima, da Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. É que a nossa cidade foi feita por Deus em degrau, da base até lá no campo do Toro, a subida é meu grau. Nosso ex-prefeito enxerga direito ou está de ironia, pelas passarelas que chega as magrelas e não tem ciclovia. Bingo de quermesse, só moleque mece, um golzinho de chinelo. E pão pra caramba, vem mais nem a mana, ainda tira o castelo. Se eu gostar do bagulho, eu digo sem barulho, isso é mó da hora. É a mulher do cachorro lá em cima do morro, é cachorra. Você sabe como é, você sabe como é, ou não imagina, a Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu acho sempre legal, mas prefiro o clima, da Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Seu partido alto é o som, o versador não capricha a sua rima. Na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Na estrada de Tremembeto, servindo café, numa casa de prima. Na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Eu tô aqui em São José, mas na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Pra subir no São Gonçalo, acelera no talo que é grande a colina. Na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Na Taubaté que é da linha pra baixo, da Lutra pra cima. Olha só, gente, que composição é essa, né? Pra sair um trabalho com a outra prima, porque daqui é uma outra prima, gente. É uma crônica. Nelson Rodrigues tava sorrindo, né? Porque conseguir ter um olhar desse sobre a cidade, sobre a essência de uma sociedade, não é pra qualquer um, né? Como que foi essa composição? Foi ali na beira do bar? Foi dentro de casa, estudando? Essa composição, ela tem duas coisas que aconteceram que fizeram ela sair, assim. Que me coçaram pra fazer ela. Uma foi uma dificuldade que eu tinha de tocar em bares do centro. Por ser identificado com o samba e pagode mais de periferia, né? Mais de, por exemplo, tinha um pagode lá na União, que a gente ficou uns dois anos tocando lá. Então, tem essa identificação, né? De ter tocado em vários grupos de pagode e de ser considerado, ah, o cara é pagodeiro da galera lá de baixo. E essa foi uma motivação. Pô, esses caras precisam perceber que, pô, tem um valor lá. Né? E a outra motivação foi que eu tava no último ano de psicologia, e a gente tinha aula de psicologia social comunitária com o professor Regis, e a gente tava discutindo essa divisão da cidade. Que a gente tava discutindo a partir da universidade. Que a universidade não chega nesses lugares. A dificuldade que a gente tem de inserção nos bairros mais afastados. Se você prestar atenção, tem a agronomia, né? Que é na área rural. E o departamento de engenharia, onde ela junta, que é pra lá da linha. O resto é tudo concentrado na área central. E, quando a gente tava discutindo isso, a maioria das pessoas que estavam na minha sala, que são de Taubaté, ou que conheciam Taubaté, elas não conheciam muitas coisas da cidade. E que a gente tava discutindo, e eu e o professor começaram a falar de futebol, de samba, e de coisas que acontecem nos bairros, nas escolas do samba. E as pessoas sabiam nele que ficavam. E ele falou, pô, vocês têm que conhecer, cara, Taubaté é maior do que vocês estão pensando. Taubaté não é só o centro ou o shopping, tem mais coisas pra vocês verem aí. E aí, a partir disso, eu escrevi a música em 20 minutos, acho, essa música aí. Bom, ela saiu em 20 minutos, mas ela não terminou, né? Porque você tava conversando aqui. Surgiram novos versos, novos trechos? É, porque o finalzinho, a gente faz alguns versinhos, que é uma característica de roda de partido alto. Pega um trecho do refrão e a gente fica rimando com aquele final do refrão, né? Que aí, no caso, é... A Taubaté, que é da linha pra baixo, da topa pra cima... Daí a gente fez alguns outros versinhos que não estão na gravação. Por exemplo, é... E aí, a gente vai, né? Sempre com uma pitada de humor e dá uma criticada. E, por exemplo, tem uma construção coletiva em cada apresentação que você vai, né? E aí, a outra pessoa pode entrar e... Sim, tem uma galera que propõe um verso. O verso do São Gonçalo foi o Joãozinho mesmo que fez, que cantou lá, que participou do clipe. E sempre que a gente está tocando alguém propõe um verso e a coisa acaba rolando. E a partir do momento desse sucesso, dessa projeção, também o Rica na mídia regional estourou aí com a música, Chico Queiroz. Chico Queiroz veio, juntou. Chico Queiroz é um parceiro que eu conheci no ano passado, ele é lá de Minas, ele é Cearense, mas mora em Belo Horizonte, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp de compositor, alguns contatos em comum, o cara sabia que eu compunha, me incluiu lá, a gente começou a trocar ideia sobre composição, aí a gente começou um projeto de compositor, um divulgando a obra do outro, e o Chico foi um dos caras que eu tive mais afinidade, e a gente começou a compor junto. No ano passado a gente fez 27 músicas junto. Aí, 27 sambas, a maior maioria. E aí, quando foi em novembro, o Chico me mandou uma história que ele recebeu de um cara, pelo Facebook, e o cara queria que alguém fizesse uma música da história dele e da mulher dele. E o Chico me desafiou, vamos fazer? E aí a gente fez, e ficou uma música linda, se chama Tempo de Amar. E esse cara, o Anderson... Não era uma novela não, né? A novela veio depois, a novela está acabando de lançar. Mas aí o Anderson, ele falou assim, ó, quero gravar essa música, cara. Quero gravar e tal, faz um orçamento aí, quanto fica para você gravar? E eu fiz o orçamento, e para gravar só o áudio da música, ficava o mesmo valor de eu gravar meia hora em áudio e vídeo, só com uma qualidade clara, com uma qualidade menor. E para mim era mais interessante gravar meia hora, meia hora deu oito músicas. Então eu reuni meus amigos, a gente diminuiu o custo, porque aí ele não pagou os músicos, e ele bancou a metade, eu consegui um patrocínio que bancou a outra metade, então a custo zero a gente foi lá e gravou oito músicas. Quem foi esse patrocínio? Pode falar o nome dele. Casa de Jorge, é uma casa de samba que tem lá em São José dos Campos, o Brunão da Casa de Jorge patrocinou essa série, que hoje eu lancei a última. Deixa eu dar uma parabéns aí para o Brunão da Casa de Jorge, né? A gente tem que dar os parabéns a quem incentiva a cultura, e especialmente os compositores, os cantores da nossa região, a gente tem que sempre reconhecer isso. Parabéns para eles, viu? Tomara que a gente tem âmbito de gente que faça isso para eles, vamos ajudar. E aí a gente fez a gravação ao vivo dentro do estúdio, assim, a gente chegou lá ensaiado, o cara falou, ó, vocês têm meia hora. Se vocês conseguirem fazer, tá feito. E é aquela adrenalina, né? Então a gente foi gravando os oito músicas, só que uma delas eu não publiquei porque eu errei a letra, que era uma letra mais complicada, é um samba com uma característica mais afro, e eu acabei confundindo uns trechos da letra, e aí eu conversei com o Chico e com o William do Banjo, que é outro parceiro nosso nessa música, a gente optou por não publicar ela porque a letra não rolou legal nessa gravação ao vivo, tinha essa adrenalina aí, eu acabei me confundindo. Mas aí eu conversei com o pessoal do samba do seu Zé. Você fez igual a amiga do Jefinho, né? Vambusa, né, Jefinho? A sua amiga, não? Opa, a cantulinação mal errada? Tudo bem, né? Eu falo pra ele. Errar a própria letra que eu fiz, né? Mas acontece. Mas é adrenalina, né? Você falou. E aí no dia 28, até aproveitar e fazer um convite para o pessoal que está em casa, no dia 28 vai ter um show do samba do seu Zé, que é um projeto de samba que eu faço parte, a gente vai fazer um show no Sesc. E no dia 28 a gente vai incluir essa música que não rolou no repertório e a gente vai fazer um registro lá no Sesc. Então a gente vai fazer um registro audiovisual dessa música, chama De Santê, e a gente vai fazer o registro dela lá no show do samba do seu Zé. Que bom, você que vai participar então já vai integrar o clipe, o videoclipe da música, né? Dia 28, às 14 horas, entrada gratuita do Sesc de Taubaté. Vai ter o show do samba do seu Zé. A gente vai estar lá representando a nossa cultura aqui de Taubaté. Eu acredito que hoje o samba do seu Zé é um dos movimentos mais importantes de roda de samba da cidade. E a gente foi... foi convidado pelo Sesc para fazer essa apresentação. Eu estou fazendo a produção musical e vai ser um showzaço. Imperdível. E parabéns pro Sesc, porque os eventos lá começam na hora certa, né? É incrível. Depois no Brasil, que não funciona mais show no Sesc, começa na hora certa e termina lá assim. Descravado igual a Dayan do Santos. Pois é. Desse mesmo trabalho aí com o Chico, com o pessoal, qual que você vai apresentar pra ele? Tempo de Amar mesmo? Não, vou apresentar uma que eu considero mais bonita, é a minha predileta. Ela se chama Cristal Tuvo. É um samba de amor que fala sobre o respeito no fim de uma relação. Deixemos de tanto mal, pois isso não nos convém, recorrer ao racional, só pra que fiquemos bem. Se chegamos ao final, perguntemos que mal tem. O fim de um casal é normal, não nos tornemos reféns do emocional. Coração não se abstem, saibamos manter o cristal que nosso amor detém. Sensíveis, eu sou também. Esse revés, temos em mãos, e eu não desejo a ninguém, por isso afirmo. Cuidado, não duves toda a nitidez desse nosso passado. Deixemos de tanto mal, pois isso não nos convém. É, gente. É brinquedo não, como diria um personagem aí da novela, né? Eu tenho um amigo que toca comigo, que ele diz assim, quando a música é muito emocionante, e dessa música ele também fala isso. Antes do dia de a gente tocar uma música mais ou menos assim, toma cuidado aí, hein? Se não tiver com o coração em dia, ele vira de bico pra cima. Então, ó, nos próximos shows do Rico, já vá preparado pra não acontecer isso, né? Toma ali um comprometinho, toma aquela cervejinha pra relaxar e tal. Se não, daqui a pouco a pessoa tem que ir pra UTE aí desse jeito, né? Chorando de amor. É até bonito, eu vi um... me fez lembrar uma história que eu vi recentemente um casal que se separou e eles fizeram uma festa. Depois de dois anos juntos, marcaram a data do encerramento da relação e fizeram uma festa. E começaram com festa e terminaram com festa. A relação acho que vem muito a calhar o que você falou. Respeito, né? É importante continuar também como amigos, né? Acho que a maioria das relações começam na amizade, né? Pois é, né? É pra poucos. É pra poucos. É possível. Você que também é da área de psicologia sabe o quanto ele fez com isso, né? Normalmente termina em guerra, né? Normalmente... É, o amor e o ódio são sentimentos muito próximos, né? Eles movem a mesma energia. Você falou aí do show no Sesc, mas também tem uma outra comemoração aí, gente? Porque esse mês o meninão tá fazendo aniversário, né? É. 21 anos, vai todo dia, né? Pois é, pois é. Brincadeira. São 36 anos que eu... 36 primaverinhas. Completarei agora no dia 21 de janeiro. E esse ano eu decidi fazer uma coisa diferente. É... Tem um bar aí que é o Mous, né? Que fica ali perto da Avenida do Povo, na Emílio Inter. O povo conhece mais como Independência, né? Que... É... Da rotatória da Santa Luzia, pra lá que é a Avenida da Independência. Mas ali é... O Mous é uma casa que tá abrindo espaço pra gente que toca samba. E eu conversei com um rapaz que tá promovendo lá e a gente vai fazer, no domingo agora, dia 21, uma roda de samba. É... É... Pra comemorar meu aniversário, né? Por ocasião do meu aniversário, exatamente no dia 21. E eu convidei alguns amigos pra tocar comigo e alguns amigos pra cantar. E aí eu quis trazer amigos também com essa característica de diversidade, mais ou menos como no disco. Então... É... Vão tocar comigo. O Robson e o Rogério lá de Pinda, que tocam comigo no Samba do Seu Zé. O Fabiano e o Fuzu, que são os caras que sempre me acompanham na percussão. E o Binhão, que é um cara que tocou comigo muito tempo no Primeira Opção, que é um amigão meu. Então esse vai ser o pessoal da contenção ali, que vai estar ali, né? Me acompanhando nessa roda de samba. E como convidados pra cantar, eu chamei... Gente de peso, gente de peso, ó. Presta atenção na lista que a lista é forte. Chamei o Walter Nerone, que é um grande amigo que cantou comigo por muito tempo. E canta muito. É... Chamei... E ele é um cara mais do pagode, dos anos 90. Ele tem um repertório muito interessante. E ele tem uma pegada meio soul de cantar assim. É muito legal a voz dele. E... Então tem o Walter. Tem o Maurinho. O Maurinho, ele é o vocalista do grupo Nossa Amizade. Que também é um cara que eu conheço há uns 20 anos e que também canta pra caramba. Então o Maurinho vai estar lá com a gente. Tem o Bruno, da Casa de Jorge, que ele é o líder dos Cavaleiros de Jorge. Que é um movimento de samba importantíssimo lá de São José. Ele vai vir de São José pra fazer uma participação. O Fabiano, que canta comigo aí, que é a maior voz do samba aqui na região, do samba do pagode. O cara canta pra caramba. O Fabiano Maralhães. O Fabiano Maralhães. O Fabiano Maralhães. Ele foi cantor por muito tempo. Foi cantor do Mulher da Muleta. Que é o percursor do Maracatu aqui na região. Pois é. Ô Felipe Rezende. como que você vem aqui no programa da gente que fala sobre economia criativa e não fala disso inclusive o livro é o Felipe presente falando sobre economia criativa soluções para cidadão batalha, ele não falou isso pra gente ele tocou o pandeiro na música um são com Isaac ele fez o pandeiro e aí ele também vai lá cantar e a grande participação é a Yasmin que está aí e ela também vai lá pra cantar e o evento começa às 14 horas e inclusive antes de vir pra cá tem até uma informação em primeira mão vou publicar hoje lá no evento do facebook na minha página também como a Yasmin está sendo muito procurada, muita gente quer ver ela cantando e tal a gente vai colocá-la logo no começo então o evento vai começar às 14 horas então a gente vai começar as atrasações musicais às 15 horas 15 horas a Yasmin vai cantar ela vai cantar meia hora com acompanhamento de violão e depois mais um tempinho com o pessoal do samba então 15 horas a Yasmin começa 3 e meia começa o samba com a Yasmin então a Yasmin vai ser a primeira das convidados a cantar quer dizer que vai se ela vai cantar só ela vai cantar meia hora o negócio vai longe vai lá na noite o negócio vai longe e aí a gente vai vai ser muito legal a expectativa é grande tem bastante gente já reservando mesa graças a Deus eu acho que vai ser um evento muito legal deixa aí o contato quem quiser reservar mesa comprar ingresso pode procurar no Facebook o meu Facebook tem o evento está publicado lá na minha página do Facebook pode fazer contato por lá o meu Facebook é Rica Araújo só procurar lá na barrinha é só escrever Rica Araújo Músico vai aparecer lá a minha página e pode procurar que o evento está lá está publicado lá para terminar esse trabalho feito aí com o Chico Queiroz vai sair um EP físico também um DVD um CD o que vai resultar nisso? então a gente fez essa série de sete vídeos hoje pela manhã eu separei essas músicas em MP3 e eu pretendo disponibilizar elas para quem quiser vou fazer uma divulgação aí para a próxima semana para as pessoas entrarem em contato ou então vou deixar numa nuvem ou em torrent as pessoas entram lá embaixo os áudios para quem quiser ter esses registros eu acho que hoje em dia não tem mais tanto sentido fazer muito muito trabalho físico porque o mundo digital está aí para a gente usar essas ferramentas e tal e também no próximo mês elas vão estar disponíveis nas plataformas digitais que o Sestilha já está então eu acho que vai acabar entrando aí para o próximo mês Spotify Deezer essas modernidades aí nós vamos terminar sem música ou vamos terminar com... cantar um samba também dessa safra nova que é... esse samba foi feito numa esquina de Belo Horizonte eu fui para Belo Horizonte fazer algumas apresentações lá com o convite do Chico e a gente fez esse samba enquanto minha esposa estava se arrumando para a gente ir para um samba e aí o Chico chegou para nos encontrar no hotel que a gente estava hospedado e a gente desceu foi para um barzinho lá e o Chico veio com um refrão ele falou ó, estou com um refrão aí vamos fazer um samba e o samba saiu ali na hora em... se chama Amor Demais é um refrão bem contagiante assim bem fácil de cantar e é uma das mãos que a gente gravou nessa... nessa sessão aí que a gente chamou de caligrafia caligrafia porque tem tudo a ver com essa arte de escrever vamos lá Amor Demais Chico Queiroz e Rica Araújo É amor demais É amor de monte Dessa minha paz Eu já sei a fonte É amor É amor demais É amor de monte Dessa minha paz Eu já sei a fonte Toda hora eu me pego Tem que pagar Tem que buscar Tem que buscar confiar Que o amor é vindou Pra ter o ouro em sua mão É seguir e continuar Com o afanho de caçar É amor de tesouro É amor É amor demais É amor de morte Dessa minha paz Eu já sei a fonte Gente eu não sou o Carlinhos Brown O aposentador ele nasceu no México Demorou hein Foi em 1945 Mas só em 83 Que reconheceram o valor e o talento daqueles que conseguem passar o papel e escrever os sentimentos Escrever sobre o mundo De forma que depois juntando a melodia e a capacidade também do cantor consegue transformar as nossas almas Ricar Ricar quero agradecer a você Mais uma vez Vem aqui o nosso Eu que agradeço Dar Esse presente pra gente Que da TV Cidade É um presente Queria aproveitar e mandar um abraço a todos os meus parceiros, compositores Principalmente os da nossa cidade Queria dizer pro Gustavo Lessa, Rafael Laquele, Pedro Freire, Diego Luz E vários outros amigos que eu tenho aqui compondo comigo Jefinho, Rogerinho Que as dívidas estão aí Sou consciente delas Uma hora a gente termina Tem muita música em a ver Tem muita coisa começada pra gente terminar Sou credor, né Devo, não nego Pago Quando puder Mas esse tipo de dívidas eu acho que é bom Eu acho que eles nem cobram porque Querem ficar a dia eterno, né Tendo uma relação, um vínculo aí Amigável, né Eu acho que é bom Tem muita parceria prometida Até umas inusitadas Com o Rato, com o Ralf Por exemplo, né Que são os caras do rap Tem muita coisa pra acontecer Gente, a hora que sair a parceria com o Rato, com o Ralf Esse estúdio vai ficar pequeno Estão devendo aqui os dois Estão devendo os dois Mas, ó Vamos aproveitar que o Rica tá aqui Imagina RRR, gente Parece dela, ó Como que é? Rivaldo, Ronaldo e Romário Gente do céu Será que vamos conseguir reeditar, né Essa seleção de ouro Aqui? Bom, a resposta só o tempo poderá dizer Como disse um dia Tenente Orlando Lima lá na Câmara Municipal Só o tempo poderá dizer Então vamos embora Rica, muito obrigado novamente Eu que agradeço, André Aniversário? Domingo? Dia 21 21 às 14 horas Mois? No Mois Mois Mois, que é a barca Avenida Avenida Emílio Winter Emílio Winter Então você pode entrar aí no Facebook do Rica Araújo E aproveitar, gente O bolo é grande, viu É Vamos falar que tem pra todo mundo Já vim, vamos embora Que tá na hora aqui Vamos agradecer aos nossos telespectadores Que acompanharam a gente Que é a Universidade Nessa terça-feira, dia 16 Novidade pra você Zé Bom Lanches Uma delícia de lanche É bom demais Trabalhamos com o verdadeiro catupiry E na compra de um lanche especial Você ganha um refri de 600 Ou um suco E não para por aí Leve dois especiais Que ganhem um refri de um litro e meio Inacreditáveis lanches de 40 centímetros Forre 991-411-1779 Ou pelo WhatsApp 996-38-881 Vem, cabelo Que ganham um refri de um manuel Que ganham um refri de um chin Que ganham um refri de um Queres que ganham um refri de um